Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa e protege os mais necessitados, aqueles que estão em prece e oração, aqueles que buscam viver a felicidade no Teu santo nome, na Tua generosidade espiritual, na Tua palavra, na fé, e que aceitem a cada momento que tudo seja feito pela Tua vontade. Às vezes pensamos em tantas coisas que queremos fazer, mas tudo acontece naquilo que podemos. E esse poder vem do Santo Espírito de Deus, que integra a pessoa para que possa ser merecedora de tudo aquilo que Deus vê a cada caminhar, a cada passo que dá, a cada hora, a cada momento. mas quando a integridade religiosa permanece para Deus, Deus vê mais de perto a Sua humildade, tudo aquilo que você agradece a cada momento de conquista, a cada tudo que você pode ter, porque Deus está vendo você. Não se entrega aos fracassos. Deus, na Sua forma espiritual, vai estar sempre fortalecendo a alma e o espírito. Somos pessoas físicas, mas para Deus, o lado espiritual fortalece cada mais o pensamento, o vigor físico, a vontade de viver, a vontade de querer ter tudo aquilo que seja preciso. Mas Deus estará presente, Deus estará te guiando. conversa com Deus, é de orientação. Que Deus possa guiar os teus pensamentos para que a existência do fortalecimento da consciência seja maior. Quantas vezes queremos viver o nosso lado material, conseguimos, conquistamos, com sacrifício e com esforço, mas pela fé, Deus dá toda a propriedade. Deus faz com que você vibre e sinta dentro de você tudo aquilo que você tem de ser contemplado. No mundo de Deus, esse que foi criado para que nós possamos viver, cumprir nossa missão de vida e com isso, Deus está sempre presente em nossa vida para abençoar, proteger e trazer as nossas necessidades de vida para o bem-estar do espírito e da alma. do que o bem-estar do que o bem-estar é a nossa vida e a nossa vida para o bem-estar. Obrigado.